É muito bom raspa de parede, eu adoro comer raspa de parede É como raspa de parede no café É como é bom raspa de parede, é gostoso Vem comer raspa de parede É só, não é filtro não, não é filtro de comer raspa de parede não Vocês pensaram que eu estou comendo raspa de parede, arrancando assim com as unhas É não É só eu comendo farinha, comendo farinha de bolo Cara, farinha de bolo no café da manhã, umas xicrazinhas assim pra comer Eu pensaram que eu estava comendo raspa de parede Ah não